Não dá uma cena, a CNBB tem proposto uma série de ações de solidariedade para essa questão da seca. O senhor poderia delinear como é que tem sido esse trabalho de solidariedade? Certo, então eu diria que é importante realmente uma ação solidária, né? De toda a sociedade, de todo o Brasil, para realmente socorrer as vítimas da seca no Nordeste. E a fome não espera, né? E muitas vezes o desespero pode levar a isso, pode levar ao saque, como falávamos há pouco, por desespero. De modo que se houver uma ação solidária, efetiva, evidentemente que isso não deverá ocorrer, né? E nós esperamos que não ocorra. A CNBB está fazendo uma campanha coordenada pela Caritas Brasileira, que é um organismo da CNBB, em nível nacional, para justamente socorrer as vítimas do Nordeste. Fizemos o mapa, que nós chamamos da solidariedade, na região aí do Nordeste. E para cada região ficou responsável, digamos assim, também um estado aqui do centro, né? E do sudeste e sul do país. Por exemplo, para Minas Gerais, a igreja indicou o próprio norte, né? Do estado de Minas Gerais, que é afetado também pela seca. O Espírito Santo está atendendo o próprio estado no norte também, que está sendo afetado pela seca. Tocantins, Pará, Amazonas, Amapá e Roraima estão assumindo ajudas ao Maranhão. São Paulo está colaborando, canalizando todos os recursos que eu obtenho da campanha do Fundo de Solidariedade, lançado pela Caritas, para o Piauí. Brasília, Goiás e Mato Grosso estão recolhendo gêneros alimentícios, roupa e mesmo também dinheiro para o Ceará. O Rio de Janeiro está assumindo o Rio Grande do Norte. Paraná assumiu a Paraíba. Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre assumiram Pernambuco e Alagoas. E o Rio Grande do Sul assumiu Bahia e Sergipe. Nós temos aí esse mapa da solidariedade e é toda a igreja, não só a igreja, evidentemente, ela está fazendo essa campanha, mas dizia aqui o senador, que é evidentemente uma responsabilidade de toda a sociedade. Independente de credo, independente de opção política, é uma questão de solidariedade com esses nossos irmãos que vivem numa situação realmente muito difícil nesse momento. Mas só para título de esclarecimento, as pessoas interessadas devem procurar as paróquias? A campanha é feita nas dioceses, nas paróquias. As paróquias, por sua vez, encaminham aquilo que arrecada a diocese. E a diocese, então, através da Cáritas, encontra o meio de transportar aquilo que se arrecadou a essas regiões segundo esse mapa que foi feito, esse mapa chamado da solidariedade. Há dificuldade, evidentemente, de transportes, mas já se conseguiu muita coisa e eu sei que já chegaram também os recursos arrecadados às regiões para as quais eles foram destinados. Uma última pergunta aqui para o senador. Senador é um homem de mídia, também tem uma experiência de rádio, tem a voz radialista, como se vê. Como é que o senhor comenta a cobertura da mídia, já que aconteceu um caso muito raro até. O governador de Pernambuco chegou a criticar a imprensa porque, sabendo previamente de onde aconteceria um fato, aquele órgão de imprensa não avisou as autoridades, o que poderia ter poupado, sei lá, colocou pessoas em situação de risco, poderia poupar vidas, enfim. Como é que o senhor analisa esse fato e o comportamento da mídia na questão da cerca? É sensacionalista, é esclarecedor, é mobilizador, deixa de ser mobilizador das vontades e da solidariedade? Como é que o senhor vê? Veja bem, esses SACs só foram incentivados porque tinha mídia. Se não tivesse mídia, não teriam sido incentivados. Lógico que não, porque os interesses foram políticos, nitidamente políticos. Estupidamente políticos. Da mesma forma que foi feita uma estupidez muito grande, não sei qual emissora, qual rede, se foi jornal, rádio ou televisão, uma estupidez muito grande, ao querer aproveitar-se do fato para dar um furo, digamos assim, para chegar na frente e não poupar aquele povo sofrido de mais um de sabor. Então isso é que eu chamo de interesse pessoal próprio, egocentrismo. Isso não pode existir. Nós estamos falando de solidariedade, pelo amor de Deus. Está certo? Nós estamos falando de fome, do direito mais fundamental da vida do homem. Nós estamos falando de passar fome. Nós não estamos falando de manchete em jornal, nem de primeiro lugar de audiência no Ibope. Nós estamos falando de fome. E já passou, gente. Olha, vamos passar um pano nisso. O sufoco já acabou. A sociedade já está se organizando. A Igreja Católica já se mobilizou. Outras igrejas, eu tenho notícias, se mobilizaram também. O empresariado se mobilizou. Os políticos estão todos mobilizados, sem nenhuma exceção. Seja de qualquer partido, qualquer cor partidária, está todo mundo solidário com o Nordeste. Estamos correndo atrás. Empresários da aliação, como o doutor Wagner Canedo, que é o proprietário da VAS, já colocou vários e vários voos, só aqui de Brasília, que eu sei, que eu fui assistir, inclusive, em barco. Ele é um católico fervoroso, com a sua família inteira. E tem contribuído muito com isso. E vai continuar contribuindo. Outros empresários farão isso, mesmo que não sejam católicos. Solidariedade é isso. Vamos esquecer candidaturas futuras, passadas, presentes. Intenções de governo do país, ou da cidade, ou do Estado. Vamos esquecer isso. Pelo menos até resolver a questão do Nordeste. Nós não podemos... Veja, que Minas Gerais, o Norte de Minas Gerais, foi escolhido para cuidar do Norte de Minas Gerais. Minas Gerais dá conta de cuidar do Norte de Minas Gerais. Tenho certeza que dá. Nós temos a região do Triângulo, que é a minha região, que é uma região rica, de um povo solidário. Pode ter certeza. Se o Estado do Rio de Janeiro vai tomar conta de Pernambuco, do Paraná, da Paraíba e tal, eu acho que o Triângulo Mineiro pode tomar conta do Vale de Jequitinhonha. É uma ideia até que eu coloco já aqui. Porque conheço os meus conterrâneos, que são nossos conterrâneos, e tenho certeza que isso será acontecido. Já é menos um trabalho para o povo sofrido do Nordeste. Então, solidariedade é isso. A imprensa não pode se aproveitar disso. Os políticos não podem se aproveitar disso. Os religiosos, exceções, já reconheci aqui, não podem se aproveitar disso. Então, a mídia, para mim, tem um ponto fundamental agora. É contar isso que nós estamos contando aqui. Que a CNBB tem agido. Que os segmentos organizados da sociedade têm agido. E que vamos minimizar o sofrimento, pelo menos minimizar de momento o sofrimento do povo nordestino, que está passando fome. A questão de transposição de água de São Francisco, ou outra qualquer solução, passa necessariamente pelo Parlamento Brasileiro. Vai ser voto unânime qualquer solução que venha a ser apresentada aqui. Nós vamos votar um orçamento conveniente para o Ministério do Meio Ambiente cuidar disso. Pode ter certeza que vamos, é prioridade. Não pode deixar de ser prioridade um. Não é obras paraônicas e alto custo, meu querido bispo, que não dê resultado social. Esta é uma obra de altíssimo custo, conforme prevê o senhor, mas que tem um alcance social muito maior do que o custo dela. Nós não podemos esquecer disso, nós parlamentares. Nós temos que correr atrás desse dinheiro. Nós vamos buscar recursos para colocar no orçamento, para que o Nordeste não sofra tanto com o El Ninho ou sem El Ninho. que o Nordeste tenha a mesma qualidade de vida que nós temos aqui no Centro-Oeste, ou no Sudeste, ou no Sul do país. Esse é um compromisso que eu assumo em nome de todos os meus pares e faço com absoluta convicção de que todos estão aplaudindo isso que eu estou dizendo aqui e estarão comportando dessa forma, porque a sociedade acordou para o fato. E a sociedade acordando para o fato, qualquer coisa, qualquer ação política, qualquer decisão política fica mais fácil. A Igreja nos apoia nisso, ninguém nos segura. Vamos correr atrás da salvação do Nordeste. Eu sei que a CNBB, a D. Damasceno, tem uma preocupação muito forte com o papel da comunicação. Inclusive a rede católica de rádio, o rádio é um veículo muito trabalhado na questão da evangelização. Qual é a mensagem que a rede católica de rádio está levando à população nordestina nesse momento de seca? Com que expectativa e com que sugestões de ação? Eu diria que a Igreja, através dos meios de comunicação que ela dispõe, ela está realmente informando a comunidade sobre a situação do Nordeste e também está informando sobre esta campanha em nível nacional, digamos de um modo especial a campanha feita pela Igreja, através da Cáritas brasileira, mas também, evidentemente, informando de outras ações da sociedade civil e do governo com relação a medidas tomadas para ajudar os nossos irmãos nordestinos. Eu diria que os meios de comunicação, de um modo geral, tanto os de propriedade, digamos assim, da Igreja, mas os demais também, a imprensa, o rádio, a televisão, têm uma missão muito importante, hoje em dia, na sociedade, de um modo geral, mas com relação a essa questão do Nordeste, tem uma missão muito importante, que é de despertar a consciência nacional para este grande mutirão, digamos assim, de solidariedade para com nossos irmãos e irmãs nordestinos. Eu acho que realmente não se deve instrumentalizar nesse momento, a seca, digamos assim, a favor de interesses pessoais, de grupos. Eu acho que está aí diante de nós a pessoa humana, com a sua dignidade, com seus direitos, com seus deveres, e é esta pessoa que nós devemos socorrer, que nós devemos ajudar, e no caso aí, esses nossos irmãos do Nordeste, que estão numa situação de emergência, clamando pela ajuda, pela solidariedade, pela fraternidade, de todos os irmãos que estão em condições melhores, do centro, do sul do país. Então, eu acho que quem tem mais, é chamado nesse momento a distribuir com mais justiça, e quem tem pouco, é também chamado a dar àquele que talvez não tenha nada, ou que tenha ainda menos do que aquele que tem pouco. Eu acho que esta é a grande missão da igreja, despertar para a solidariedade. Nós precisamos realmente construir um país marcado pela solidariedade, pela fraternidade, pela justiça, e por condições de vidas, evidentemente, dignas, melhores, para todos os nossos irmãos, e em especial, tendo em conta aqueles que estão menos favorecidos, mais excluídos hoje, das condições de bem-estar da nossa sociedade brasileira, que, infelizmente, ainda é uma grande multidão no nosso país. Ok. Muito obrigado aqui à presença do senador Leonel Paiva, do PFL, do Distrito Federal, que o nosso programa Cidadania agradece. Mais uma vez, seu pronto, pronta participação, nossos convites, e também agradecemos ao secretário-geral da CNBB, Dom Raimundo Damasceno Assis, não esqueceu Assis, que, portanto, seu pai não vai reclamar. Não vai reclamar dessa vez. Dom Raimundo Damasceno Assis, estivemos debatendo a questão da seca, uma reflexão sobre a solidariedade, sobre a natureza social, política, ou outras, todos os ângulos que envolvem a questão, essa é a função do programa Cidadania, estabelecer um diálogo permanente entre a sociedade, aqui está a CNBB, e o legislativo, representado aqui na figura do senador Leonel Paiva. Muito obrigado a todos e até a próxima.